Se você olhar para o homem do lado, você fala, aguarde o grito do boa noite, gente. Olha que luxo, gente. As pessoas, os nossos sentimentos, para conquistar todo mundo aqui presente. Para o povo, pelo menos, fingir que acredita no amor. Olha, então vamos... Não, eu não posso sofrar, porque senão eu empolgo a rua. E esse casamento não vai dar certo até o final da noite. Então vai lá, do fundo da alma e do coração. Segura na outra mãozinha dela. Óbvio, você é grande, que você é tão forte, você é tão forte. Não, eu não posso sofrer, porque senão eu não posso sofrer, porque senão eu não posso sofrer. Ache-te na nossa festa, rapaz Ache-te como eu, como você Abre a tua casa, só de tuas peras Praia que saia, entre nessa festa Me leve com você, meu amor Me leve com você, lindo, leve com você A vida é feliz